Olá amigos do nosso canal Marcos K Chegando com a gente aqui em um Santana 2000 Aqui os eletroventiladores Ok? Foi trocado desse carro agora recente Bomba d'água, carcaça da bomba Válvula termostática Colocada de tipo no carro E o eletroventilador parou de funcionar Ok? Vamos aguardar aqui a temperatura do carro E vamos ver se resolveu o problema A princípio, vamos lá dentro do carro E vou te mostrar onde fica a posição Olha lá Esse é o relé Esse aqui Esse daqui é o relé Que faz armar lá O eletroventilador Nós trocamos ele É um original da Volkswagen Aqui ó Ele é um original da Volkswagen Deixa eu colocar aqui pra Olha lá Original do carro ainda Trocamos ele E o eletroventilador já armou Vou mostrar pra você ali no painel Olha lá a temperatura No meio certinho Já tá armado Vou te mostrar lá Os eletroventiladores funcionando Olha lá Já tá funcionando Viu aí? Aí ó Acabou de desarmar agora Ó Funcionando padrão agora Ó Olha lá Viu aí? Mais um serviço concluído aí De forma satisfatória Só com a troca Tá bom? Aqui ó Só com a troca Do relézinho Tá vendo? Trocamos o relé Botamos outro original lá Resolver o problema do carro Viu? Não precisa de mexer em nada Ficou bacana Gostou do vídeo aí? Deixa um like pra gente Se inscreve no canal E aciona lá o sininho Com as notificações Até a próxima reparação automotiva Não leva o seu carro em qualquer lugar Vem pra marcar os carros Vem pra marcar os carros